Satanás Jesus Cristo já falou Antes de eu ter nascido Que eu ia roubar o seu nome Por este Brasil querido Eu agradeço ao Senhor Me cantar em seu louvor E hoje ser convertido Este dom que Deus me deu Estou roubado ou atrevido Me mostrou fama e dinheiro Mas eu não fui convencido Respondi com toda calma Mas vale uma vida salva Que o mundo inteiro perdido Quero agradecer a Deus Ele sempre está comigo Em todo lugar que eu ando Me livrando do perigo Assim vou levando a vida Até que Jesus me leve Pra cantar no paraíso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Amigo, eu te digo a pura verdade Pra felicidade é só Deus que conduz Então se quiser ser luz dele Nessa vida Renuncie em tudo E aceite Jesus Canto e repito, repito e canto E sendo persigo Repito outra vez Pra falar da glória Do Espírito Santo Que desce do céu Pra mim e pra vocês Me via perdido no mundo de treva Mas hoje com o tempo eu ando na luz Agradeço àquele que desce do céu Perdoou meu pecado Seu nome é Jesus Passado é passado Não volta pra trás Mas hoje eu só vivo O futuro presente Obrigado a Deus Que teve compaixão E o meu galardão Eu espero contente Obrigado a Deus Que teve compaixão E o meu galardão Eu espero contente Eu me queria E num lar muito pobrezinho A minha mãe não tinha o que eu pedia Sempre sofrendo Passando necessidades Sofrendo barbaridade Pelo sonho e idolatria Sempre sofrendo Passando necessidade Sofrendo barbaridade Pelo sonho e idolatria Passou um ano Minha mãe adoeceu Sem ter recurso Sem ter recurso Pra procurar a solução E certo dia Ela livrou o seu rádio Dava o programa A volta da libertação E num momento Ela lhe ficou curada E pra Jesus entregou seu coração E num momento E num momento Ela lhe ficou curada Foi o meu convite Foi o primeiro Que levanta Em minha mão E para todos Aqueles que estão ouvindo Eu aconselho Tome essa decisão Aceita a Cristo Será que é o que é verdade Quando for Pra eternidade Certeza de salvação Aceita a Cristo Será que é o que é verdade Quando for Pra eternidade Certeza de salvação Se meu irmão já viu Eu também já tô vendo A glória de Deus Aqui dentro descendo Meu Jesus do verão E o inimigo correndo Meu Jesus do verão E o inimigo correndo Vejo os anjos descendo Me trazendo um troféu E cobrindo a igreja Como o maio lindo véu Nessa hora eu vejo Meu Jesus lá no céu Nessa hora eu vejo Meu Jesus lá no céu Vejo a terra tremendo Que outro prédio sacudir O sol escurecendo Que as estrelas cairam Jesus aparecendo E a igreja subir Jesus aparecendo E a igreja subiu E a igreja subiu E a igreja subiu Só sei que é muito breve Tudo tá acontecendo Só sei que é muito breve Tudo tá acontecendo E a igreja subiu E a igreja subiu Rádio subiu Eu plantei minha lavoura e cuidei com muito amor Nem pouco tempo ficou, carecadinha de flor Meu vários dias de sol, muito forte era o calor Mesmo assim nada eu temi, minha lavoura eu gloriei e agradeci ao Senhor Se eu ganho dez eu dou um, você se eu ganho sessenta Se eu ganhar cem eu dou dez, miséria lá não se esquenta Quero dizer pro Senhor, vem paz ao meu morador Passa bem longe, não entra Certo dia em minha casa, um ladrão se aproximou Para roubar o que eu tinha, desfarçadinho chegou Andou, cortou no que é lado, mas nada ele encontrou Isso veio um leão, falou pra ele na hora Antes de romper a aurora, foi embora o devorador Eu ganho dez eu dou um, você se eu ganho sessenta Se eu ganhar cem eu dou dez, miséria lá não se esquenta Quero dizer pro Senhor, vem paz ao devorador Passa bem longe, não entra Por isso eu vivo cantando e agradecendo ao Senhor Qual o encanto todo dia, lá em casa Sua alegria foi embora o devorador Se eu ganhar cem eu, você se eu ganhar cem eu Jesus Cristo veio ao mundo Pra salvar o pecador Mas o povo tão cruel Pra ele não deu valor Mandou por todos os lugares Em busca da um velha ferida E para ver ela salva Deu a sua própria vida E para ver ela salva Deu a sua própria vida Amor igual de Jesus Desse mundo aqui não tem Derramou seu próprio sangue Mas nunca feriu ninguém Deu a sua palavra Subiu pra Jerusalém Foi preparar um lugar Pra ver nos buscar também Foi preparar um lugar Pra ver nos buscar também Sua palavra está escrita Na Santa Bíblia Sagrada Quem tiver Jesus tem tudo Quem não tiver não tem nada Só Ele é o caminho Não existe outra entrada Só Ele é o caminho Não existe outra entrada A Santa Bíblia Sagrada E para ver se eu Levanto de manhã cedo, faço a minha oração Depois saio lá pra fora, vou cuidar da filiação E quando entro pra dentro, na minha gaita do demão Jorei-o com muito amor, levando o meu salvador, o autor da salvação Em meio de ano, almoço, faço mais uma oração Agradeço a voz do céu, que nunca me falta o pão Depois pego a minha pele, vou e dormo um sono no chão Logo em seguida eu levanto, arrasto pra sombra um banco Pego a minha gaita e canto, sou o Senhor da salvação Quando vem chegando a tarde, com ela o clarão da luz Não precisa claridade, que nos posto até com dor E cantar eu não esqueço, na igreja eu tenho endereço Vou pra mim de amanheço, vou recicando Jesus Quando vem chegando a tarde, com ela o clarão da luz Não precisa claridade, que nos posto até com dor E cantar eu não esqueço, na igreja eu tenho endereço Vou pra mim de amanheço, glorificando Jesus E, por favor, pra mim de amanheço Meu irmão, eu te pergunto Como vai a tua vida Depois que você deixou A igrejinha querida E saio pro mundo afora Que entregou a bebida Ouça aos versos que canto Jesus, enxuga teu pranto E salva a tua vida Isso aconteceu comigo Há muitos anos atrás Resolve deixar a igreja Dei ouvidos a satanás Andei por vales escuros Pisando por pedregais Má dor tão grande no peito Então não tive outro jeito Eu vou me trouxer pra trás Meu Jesus está voltando Eu vejo ele pertinho Vem buscar a sua igreja Com todo amor e carinho Se prepara enquanto é tempo O mundo só tem espinho Jesus não está perguntando O que você tem praticado Mas que esteja arrependido Ele é interessado Venha de braços abertos Vem aquele braço cruzado Ouça ao que a Bíblia diz Amanhã ele é jovem Hoje é teu advogado Mas que esteja arrependido Ouça ao que a Bíblia diz Ouça ao que a Bíblia diz O que a Bíblia diz Irmão eu quero contar Como foi o meu passado Eu era muito sofrido E nesse mundo humilhado Vivia de bar em bar Feito um escravo no diabo O dinheiro que eu pegava Logo em seguida gastava Não sobrava nem trocado Isso passou muitos anos Vivendo só no pecado Fui até que um certo dia Por alguém fui convidado Pra ir na casa de Deus Por ele ser consolado Enquanto ali cheguei Puxei o bando e sentei Jesus sentou do meu lado Eu não sabia o horário Mas fiquei ali sentado Ouvindo aquelas palavras Fomos meus olhos fechados Na hora da revelação Deu um câncer, fui curado Eu nem sei como que fiz Mas grito em mundo feliz Tentou o diabo derrotado Por isso tem de um irmão E você não vacilete Faça como eu já fiz Aceite esse convite E leve Jesus pra casa Dentro do teu coração E permaneça fiel Que pela entrada do céu Nós vimos junto, irmão E morro� E morro